Nada é pra sempre, um dia acaba E quem sai perdendo é o coração De quem mais amou, sofre de saudade Quando se acaba um grande amor Quando começou, eu disse a você Pra não se apaixonar, pra não se envolver Você não deu ouvidos, se entregou demais Desculpe, mas agora não dá mais Não dá mais Para de sofrer, para de chorar Um dia podemos voltar O amor é um jogo Não se deve arriscar Podemos perder ou ganhar Para de sofrer Para de chorar Um dia podemos voltar O amor é um jogo Não se deve arriscar Podemos perder ou ganhar Nada é pra sempre, um dia acaba E quem sai perdendo é o coração De quem mais amou, sofre de saudade Quando se acaba um grande amor Quando começou, eu disse a você Pra não se apaixonar, pra não se envolver Você não deu ouvidos, se entregou demais Desculpe, mas agora não dá mais Não dá mais Para de sofrer Para de chorar O amor é um jogo Não se deve arriscar Podemos perder ou ganhar Para de sofrer Para de chorar Um dia podemos voltar O amor é um jogo Não se deve arriscar Podemos perder ou ganhar Para de sofrer O amor é um jogo Podemos perder ou ganhar Podemos perder ou ganhar Podemos perder ou ganhar